Barimbar agora eu tô do jeito que ela queria Alô Vladimir Lemos, aqui quem fala é o Diogo E aqui é o Marcel Nós também estamos no Rodeio Total Oh, vontade de meter o chifre do chão e sair arão De tanto sofrimento e tanta ingratidão Deu um trimelique no meu coração De tanto sofrimento e tanta ingratidão Deu um trimelique no meu coração Deu um trimelique no meu coração